Peraí, leva ele, ele desmaiou. Eu te ajudo. Ajuda eles. Vampira! Poppy! Por aqui! Vamos! Todo mundo me seguindo! Vamos! Vamos! Rápido! Rápido! Anda! Anda! Vamos! Rápido! Por aqui! Por aqui! Vamos! Por aqui! É aqui. Lover! Você quer atirar em mim? Atira! Não atire em mim. Ainda não. Vou ver em mim. Realmente, aqui era o último lugar onde eu achei que fosse encontrar você. Faz quanto tempo, hein? Quinze anos? Você não mudou nadinha. Eu, por outro lado, envelheci. Espera, temos que fazer alguma coisa. Vou matá-lo. Ele se vira sozinho. Vamos logo. Bob! Por favor. Eu não sabia que Xavier estava aceitando animais. Mesmo animais raros como você. Quem é você? Você não se lembra? Não! Não! Anda, Logan. Rápido. Vem logo pra cá.